Em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a EMATER desenvolveu a plataforma da Feira Virtual da Agricultura Familiar, que tem por objetivo aproximar, por meio de atendimento virtual, as agroindústrias e os agricultores familiares do Rio Grande do Sul. Uma alternativa de escoamento da produção por meio de atendimento virtual, especialmente nesse período de quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Uma plataforma que permite conectar produtores e consumidores em cada município do Rio Grande do Sul. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo FEVAF. Selecione o município e confira a lista de fornecedores. Ao clicar no número de telefone do fornecedor, inicie automaticamente uma conversa com o vendedor e realize sua compra. Atualmente estão cadastrados mais de 800 fornecedores da agricultura familiar, entre agroindústrias, cooperativas e artesãos. Baixe o aplicativo e aproveite essa nova forma de comprar produtos direto do produtor. Entendemos ser um processo de tecnologia, um avanço neste momento difícil que estamos passando, mas que vem ao encontro da ajuda que nós estamos prestando aí a toda a nossa comunidade, aproximando os agricultores familiares, as agroindústrias, que levam agora seu produto de uma forma virtual, usando as ferramentas tecnológicas até os consumidores. E assim a Imater segue fazendo seu trabalho, cumprindo sua missão e crescendo junto com todo o sistema de fornecimento de alimentos para a nossa população.